Esta acomodação fica 12 minutos a pé da praia. Situada em um condomínio fechado, a pousada Pituba dispõe de uma piscina ao ar livre com cadeiras e guarda-sóis, bem como informações turísticas e um estacionamento de cortesia. Você estará a 1 km da praia da Pituba. Os quartos apresentam decoração com cores claras e possuem banheiro privativo ou compartilhado. As unidades também dispõem de uma TV com sinal digital, frigobar e guarda-roupa. Para sua comodidade, o Wi-Fi gratuito está disponível. Além disso, o ar-condicionado está disponível mediante um custo extra. A pousada Pituba oferece café, água e o uso do micro-ondas de cortesia. A propriedade ainda conta com uma sala de TV e uma cozinha com micro-ondas e torradeira, ambas de uso comum. Além da pousada ficar dentro de um condomínio fechado, o estabelecimento conta com câmeras de segurança instaladas em frente e atrás da propriedade, monitoradas 24 horas por dia. Você estará a 6 km do centro de Salvador e do bairro do Pelourinho. A praia de Itapuã fica a 5 km. O Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães está localizado a 20 km. Pituba é uma ótima escolha para viajantes interessados em passeios, atrações turísticas e comidas locais. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto